A festa mais alemã do Brasil está chegando e com ela vem a esperança de uma renda extra. São os empregos temporários que o evento de 19 dias gera para a população. E o Cine, Sistema Nacional de Emprego, está desde a última quinta-feira no Parque Vila Germânica para fazer o cadastro de interessados em trabalhar na 33ª edição da Oktoberfest de Blumenau, que ocorre entre os dias 5 e 23 de outubro. E já no primeiro dia, o movimento para os cadastros foi intenso. Surpreendeu, a gente não imaginava que ia ter um público grande, mas não nessa proporção. A gente vai trabalhar de hoje até o dia 30, sempre de segunda a sexta-feira, das 9h às 5h da tarde. Então as pessoas não precisam chegar e achar que vão conseguir a vaga já direto, até porque a empresa só vem na semana seguinte. São quantas vagas? São 300 vagas de limpeza e 300 vagas de vigilante. O vigilante tem que ter o curso de vigilante, a reciclagem em dia e mais o curso de grandes eventos. Aí sempre trazer cópia original de toda a documentação. A unidade móvel ficará no local diariamente de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até o preenchimento das vagas. Mas vale lembrar que para facilitar, é importante que o candidato esteja com os documentos em dia. A carteira de trabalho tem que estar em excelentes condições. Não dá para fazer uma intermediação com uma carteira, não tendo um espaço para depois a empresa colocar a sua... Porque todas as vagas são com carteira assinada. Então tem que ter os documentos em excelentes condições para poder fazer o cadastramento. No primeiro dia já foram cadastradas 400 pessoas. E todas buscam a mesma coisa, uma oportunidade. Ah, espero ser chamada, né? Trabalhar aqui. Aliás, eu não sou daqui mesmo, sou do Maranhão. E ficar na sorte, né? Esperar e me chamar para trabalhar. É uma renda extra ou não? É o teu primeiro emprego aqui? Não, é uma renda extra. Eu já trabalhei, mas esperar, né? Uma renda extra para mim. A senhora já trabalha em outro lugar? É, eu trabalho como costureira. E agora está esperando outubro? Agora estou esperando outubro para ganhar uma estrinha. É a chance que eu estou esperando para esse ano, meu segundo emprego, né? Já trabalhei como menor e a única chance. Então, não vem a hora que as empresas te chamem também. É, também. Está difícil.